E olha, um posto de combustível foi assaltado ontem à noite no Jardim Itapura, zona leste de Prudente. Segundo ali o registro da polícia, um homem armado chegou a esse local e anunciou o roubo. O frentista entregou todo o dinheiro do caixa e vários maços de cigarro. As imagens das câmeras de segurança que estão instaladas aí nesse posto devem ajudar então nas investigações. Bom, o dono do posto não revelou quanto foi levado no crime. Ninguém foi preso até agora.